Aleluia! Pastor Rogério! Glória a Deus! Glória a Deus! Tá cansado não né? Nada! Pelo contrário! Fala um pouquinho desse projeto pra gente aí! Amém! Tá cansado não? A gente pulando aqui, pra Deus tem que ser o melhor né? Sempre! Bom, graças a Deus, essa é mais uma turma que Deus está nos preparando, não tem nos abençoado, que nós tivemos agora uma audição, e vamos ter a outra agora né? No começo desse próximo mês. Então assim, tem sido trabalhoso, mas Deus tem honrado. Aleluia! E como o pastor Jaime sempre tem mencionado, você que canta, você que gosta de cantar, nas sextas-feiras, nós estamos tendo aqui o nosso ensaio, das 6h30 às 10h para as 8h, e no sábado, das 10h às 11h né? Então nós estamos trabalhando bastante, graças a Deus. Qualquer informação, só depois procurar o Senhor. Acabou o culto, a galera pode vir aqui. Vamos embora! Você que está em casa, está convidado também, em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus! Levanta suas mãos para os céus. Aleluia! Você vai chegar no seu objetivo, diga a glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Nós te exaltamos, meu Deus, por essa oportunidade. Nada é por um acaso, meu Deus. A tua presença é real no nosso meio. Meu irmão, eu te convido que nesse momento você se prepare. Você erga a tua voz e diga para ele, Pai, isso é aqui, eu preciso de ti. Oh, aleluia! Isso, vai adorando, vai adorando onde você está. Vai dando glória a Deus, porque a presença de Deus, ela é real neste momento. Oh, você vai ser sacudido por dentro, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, você não vai sair daqui sem a sua resposta. Diga, eu creio, Senhor. Diga, eu vou chegar lá, eu vou chegar no meu objetivo. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim há promessa um deserto. E a cada passo aumenta o cansaço, olha o horizonte lá do outro lado. A tua promessa estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui, me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra. A palavra que me manteve em pé. Ali cessou a minha fé. Eu vou chegar lá. Eu vou a voz santa e não penso em parar. O choro muda só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caio em um instante, não dá pra voar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Cante. Eu vou chegar lá. E o Deus que me trouxe até aqui, me fará. Me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé. Ali cessou a minha fé. Eu vou chegar lá. Levanta as mãos mais alto. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro muda só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Aleluia. Aleluia. Não desista do que Deus tem pra sua vida, meu irmão. Aí na sua casa onde você está vai dando glórias a Deus pela tua vitória. Oh, está chegando. Está chegando a sua resposta em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Cante. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu já caminhei bastante, não dá pra voar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai ganhando a tua voz agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai se lançando aos pés o Deus Todo-Poderoso. Oh, aqueça o nosso coração na tua presença, Espírito Santo. Oh, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Diga aleluia. Diga tu és tudo para mim, Senhor. Pai, nós te louvamos. E te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. em o nome de Jesus. E vamos desaplaudindo bem forte. Eu vou chegar lá. Diga graças a Deus. Por favor, tome o seu assento. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Fica à vontade onde você está. desaplaudindo bem forte. Men meditado. Eu vou chegar lá. Eu vou começar lá.